Olha, eu acho que nós neutralizamos a melhor jogada deles, que era aquela bola aérea em cima dos dois zagueiros. Nós não tivemos nenhum problema. O Felipe foi muito bem ali na marcação. Agora, no primeiro tempo, deixamos de jogar um pouco, né? A marcação estava muito atrás e aí nós acertamos no vestiário, voltamos para o segundo tempo com uma pressão um pouquinho mais adiantada. Praticamente, o segundo tempo todo, o Botafogo foi melhor no jogo. Jogou, teve chance para fazer o gol e, claro, não podemos lamentar um empate contra o líder do campeonato hoje, né? Foi um bom resultado fora de casa, mas com um pouquinho mais de sorte nós teríamos conseguido a vitória até porque tivemos chance. O Guarani reclama no primeiro tempo ali de um lance de falta dentro da grande área, né? Mas agora no final do segundo tempo, um lance claro de pênalti para o Botafogo. Como que você viu, já que foi próximo de você ali? Não, esse lance com certeza foi pênalti. O jogador do Guarani levou a bola e não foi uma vez, não. A bola bateu umas duas ou três vezes na mão do jogador. Então, realmente foi pênalti. O primeiro tempo foi um lance duvidoso também. Não posso vir aqui e falar que não houve ou que houve. Foi um lance meio duvidoso, mas foi realmente uma falha nossa. A bola era totalmente nossa no alto. Passamos da bola, teve alguns lances que a gente perdeu o tempo de bola, né? Uma coisa meio estranha. E aí culminou com esse lance aí de perigo do Guarani. Fora isso, não teve nenhuma outra chance do Guarani. Eu acho que as melhores chances foram do Botafogo no segundo tempo. Márcio, o Botafogo viveu um grande momento no segundo tempo, principalmente quando você abriu o Daniel ali pelo setor direito. A gente percebe que a jogada estava saindo por ali. Logo na sequência você tirou o Daniel. Você não esperava que ainda, poucos minutos depois, o Felipe voltasse a sentir? Não, isso foi o que eu conversei com o Felipe, porque essas coisas não podem acontecer. Tem que me avisar, porque aí no caso eu não tiraria o Daniel. Como nós estávamos levando vantagem ali naquele setor, eu coloquei o Serginho, para que a gente pudesse acrescentar mais ainda, porque o Daniel estava jogando num setor já um pouco mais na frente. Mas com o Felipe sentindo a contusão, ou sentindo um câimbra, alguma coisa assim, se ele me fala, a gente só retardava o Daniel e colocava o Serginho ali e ficava muito mais ofensivo. Então, essas coisas é que às vezes acabam atrapalhando. Falei com ele que ele tinha que me falar, mas uma coisa assim que a gente tem que relevar, até porque ele não vinha jogando, entrou na equipe agora, mas foi muito bem no jogo. Você perde o Alemão para a próxima partida. Naturalmente, Isaac já seria o substituto? Vamos pensar, o Isaac é o eventual substituto do Alemão, e se ele demonstrar dentro dos treinamentos que realmente está em condições de nos representar bem, vai para o jogo. Mas vamos pensar com calma, agora nós estamos acabando de sair de um jogo, um jogo realmente muito disputado, e eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar e ver realmente o que vai ser melhor. É difícil a gente precisar assim, porque até lá ainda falta muito tempo. No contexto geral, que análise você faz desse empate diante daquilo que pode acontecer na rodada? Olha, nós jogamos contra o líder do campeonato, então eu acho que o empate fora de casa não é um mau resultado. Mas criamos para conseguir a vitória, isso que às vezes nos deixa um pouco a lamentar, mas se formos olhar em termos de classificação, não. Eu acho que enfrentamos uma equipe também forte, e temos que respeitar. Mas foi a melhor partida que o Botafogo, não só do Botafogo, mas também pelo adversário, fez nessa Série C? Você acha? Intensidade, qualidade técnica, você acha que foi a melhor partida das duas equipes até agora na competição? Não, acredito que não. Eu acho que o jogo contra o Juventude foi um jogo melhor que esse. A nossa equipe jogou o segundo tempo. Primeiro tempo erramos muito passes, não saímos de trás, e no segundo tempo mostramos uma postura diferente, marcando pressão no campo adversário, e aí sim o jogo no segundo tempo foi totalmente do Botafogo. Mas na próxima rodada o Botafogo volta a jogar fora de casa, são dois jogos fora de casa na sequência, como empatou com o Juventude fora e agora empatou com o Guarani aqui, são dois bons resultados, mas vai ter que buscar um algo mais lá contra o Tom Bense, né? É, mas essas equipes também vão tirar pontos dos outros, né? Então, e as equipes que jogaram contra a gente também vão ter dificuldade, né? Essa equipe também é uma equipe forte, uma equipe competitiva, eu acho que o importante é que a gente realmente mostrou que nós temos condições de classificação. E o Primão, o que você sentiu dele nos primeiros minutos jogando pelo Botafogo? Olha, eu acho que ele teve até uma participação razoável, é claro que ele pode acrescer muito ainda dentro da competição, mas é difícil entrar no jogo no ritmo acelerado do jeito que estava, e um jogador que não vinha jogando, né? Então, e veio da Arábia, lá a intensidade dos treinamentos é muito abaixo, e isso faz com que o jogador leve um pouquinho de tempo. Márcio, o Botafogo voltou a perder alguns gols, o Botafogo teve no mínimo três chances de gols aqui, isso chega a te preocupar novamente? Não, não, é claro que a gente precisa ter uma melhor pontaria, mas me preocuparia mais se a gente não criasse nada. Eu acho que nós criamos, tivemos chance, agora é ter um pouquinho mais de precisão para a gente sair com esses gols. Na sua conta, na sua matemática, Márcio, o quanto que esse ponto é importante, até pela sequência de jogos que tem, que são dois fora de que, Béron Preto? Olha, nós jogamos fora de casa, né? Contra, falei já, a líder do campeonato, que era o Guarani, e mostramos que poderíamos ter sido o vencedor da partida. Então, eu não me preocupo, não poderíamos deixar distanciar, né? Se hoje nós perdêssemos o Guarani, eles abririam aí, eu acho que quatro pontos nisso, quatro pontos da nossa equipe, e isso já tira uma rodada. E por enquanto não, estamos ali, estamos correndo ali bem rente a eles, qualquer tropeço deles a gente vai chegar. Márcio, pela produção ofensiva de hoje, por ser o melhor ataque da Série C, ficou uma certa frustração do time não ter marcado gols pela primeira vez? Não, não é uma frustração, né? A gente fica sempre com o sabor de que poderia ter sido melhor, né? Entramos algumas vezes ali, eu acho que a mais clara foi a do Diogo, né? E ele acabou batendo, a bola foi abrindo e saiu raspando na trave, poderia ali ter sido o nosso gol. Depois tivemos um lance ali muito discutível, de pênalti, eu acho que criamos mais algumas chances, eu acho que o mais importante é criar, agora é ter um pouquinho mais de tranquilidade e competência para poder fazer os gols. Durante o jogo, acho que o time do Botafogo colocou o Samuel na direita, depois jogou ele para a esquerda, colocou o Derli, foi um jogo também para você tirar a experiência do que você pode utilizar no decorrer desse campeonato, com essas experiências que você fez nos 90 minutos, um jogo difícil? É, Lupe, você acompanha o dia a dia do Botafogo, sabe que a gente trabalha realmente com jogadores trabalhando em mais de uma função. Hoje em dia o futebol exige isso, o jogador não pode ser simplesmente um volante, não jogar mais em nenhuma função. Então o Derli é um jogador que vem aprendendo bastante o posicionamento, hoje entrou numa função na lateral para que acrescentasse essa bola aérea também, porque ele é um jogador que vai muito bem na bola aérea. E quando nós retiramos o Samuel da marcação ali, da pressão que a gente estava exercendo em cima do Guarani, nós perdemos muito, porque os jogadores que entraram não exerceram essa pressão que a gente pretendia e tinha que ter feito. Então trouxemos de novo o Samuel para ali e aí realmente mandamos no jogo de novo. Marcos, pela produção do time hoje, você acha até que o Botafogo merecia mais a vitória, pelo segundo tempo, melhor? Eu acho que a gente tem que respeitar a equipe do Guarani, a equipe que realmente era líder do campeonato, também tem os pontos fortes, a gente conseguiu neutralizar. Só lamentamos as chances que a gente teve. Contra equipes assim, quando você tem uma chance, você tem que matar. Se nós tivéssemos feito, aí sim poderíamos ser vencedores. Agora dizer que foi injusto ou justo, isso daí é difícil, porque enfrentamos uma grande equipe. O que vai merecer mais atenção da sua parte essa semana, em termos de correção, do que você não gostou? Primeiro ou primeiro tempo não foi legal. Erramos muitos passes e isso faz com que a nossa equipe não jogue. Uma equipe que tem na sua posse de bola a sua melhor arma, então hoje sentimos um pouco a falta do Zotti, porque é um jogador que dá essa cadência, mas no segundo tempo melhoramos. Fizemos uma marcação mais adiantada, dificultamos a saída do Guarani e criamos as melhores chances. Agora é trabalhar um pouquinho mais dessas finalizações para que a gente possa ter êxito. Marcio, durante a semana, tanto você deu uma escondida no time, o Marcelo também aqui, e os dois, coincidentemente, mexeram na lateral direita, tanto você na sua, ele também. De certa forma, ele te surpreendeu? Você acha que ele conseguiu surpreender ele nessa guerra de bastidores da montagem da equipe? Não, eu tinha até passado para os jogadores, só que eu achava que ele vinha com o Auremi na lateral, porque, pelo que eu conheço do Marcelo, ele sabia que a gente também tem um poder ofensivo muito grande, e ele não podia correr esse risco, porque o Daniel, o Damião, é um jogador que tem muita qualidade, mas apoia mais do que marca. Então, ele colocou um jogador ali para que pudesse neutralizar essa jogada. E eu coloquei o Felipe, porque a jogada aérea deles também é boa, e o Felipe é um jogador muito bom nessa bola aérea. Então, eu acho que os dois treinadores trabalharam bem, e esse resultado de 0x0 veio realmente mostrar que a nossa equipe é competitiva, e a deles também. E aí